Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar. Este é o tema da campanha desenvolvida pelo Centro de Referência da Assistência Social do Bairro Parque de Exposição. Durante o lançamento do projeto, as crianças que participam das ações estratégicas de erradicação do trabalho infantil, socializaram os seus sonhos. Eu quero ser advogada porque é o meu melhor sonho. E como é que é? Por que te chama a atenção ser advogada? Porque eu gosto muito. E para chegar a ser advogada, você precisa de que mais? Estudar? Sim. Você gosta de estudar? Sim, gosto muito. David, você escolheu ser youtuber. Por que você quer ser um youtuber? Porque meu irmão já foi um youtuber. E você gosta de youtuber? Por que? Porque eles são engraçados e muito legais. O CRAS do Parque de Exposição atende cerca de 60 crianças e adolescentes de bairros da zona leste da cidade, com atividades recreativas e de inclusão. A supervisora do programa AEPET, Camila Campos, explica que é feito um mapeamento dos menores em estado de vulnerabilidade. O programa AEPET é um trabalho que já vem sendo desenvolvido na cidade de Picos faz muitos anos. E todo ano existe uma campanha. A campanha desse ano é a campanha Criança não deve trabalhar, a infância era para sonhar. Hoje é o primeiro dia, que é o dia 12 de junho, que é o dia mundial de erradicação do trabalho infantil. Aí hoje a gente está começando aqui no CRAS, o Parque de Exposição. Mas esse trabalho vai ser feito ao longo dos anos. O que é esse trabalho de erradicação? A gente informa e mobiliza a sociedade sobre o trabalho infantil. A gente também faz um mapeamento de crianças e adolescentes, ver quem é que está ainda no trabalho infantil. Tentam trazer esses programas. Aqui existem muitas crianças que já tinham esse trabalho infantil. E a gente trouxe para os programas que são desenvolvidos nos CRAS. Que tanto no CRAS de Exposição, como no CRAS da Morada de Sol. Primeiramente o trabalho vai ser aqui no Parque de Exposição, depois na Morada do Sol. Mas vai ter em escolas, na própria Secretaria de Assistência também vai ser feito um trabalho. O Piauí ocupa o primeiro lugar no ranking nacional do trabalho infantil no Brasil. Já o município de Picos não tem estatísticas oficiais. Mas existe uma incidência muito grande de exploração da mão de obra de crianças e adolescentes. De entretener a criança, tirar a criança das ruas, com essas atividades. Hoje mesmo, como é comemorado o 12 de junho, combate mundial de erradicação do trabalho infantil. Então nós fizemos atividades com elas. O tema hoje, nesse ano da campanha, é falando sobre os sonhos. Então colhemos os sonhos dessas crianças. Aí elas vão apresentar hoje para a gente. Alguns escolheram médico, bailarina. Então eles vão fazer essa apresentação. Hoje a atividade é voltada para os sonhos dessas crianças.